Pelo vitrô E por detrás de uma cortina transparente Sob a luz fosso e fluorescente Vejo um corpo de mulher Que aparenta vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho ela não quer E eu me perco diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece também Quando se veste roupa íntima elegante Com seu jeito provocante Não parece com ninguém Se retrocede num instante tão segura Num sorriso de ternura Beija no vaso uma flor Ela se curva sob a cama lentamente E despercebidamente Ela faz cenas de amor No desespero de uma vida tão vazia Curte o som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde Entre o som de um toca-fita Eu a vejo mais bonita Do meu quarto de pensão Ela contempla o seu corpo calmamente Com um gesto diferente Banha o rosto abrazador Eu delirando No litro quase fechado Num calor desesperado Quase morrendo de amor Discretamente Sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta Do banho pra se enxugar E se esconde Na toalha umedecida Sob uma luz colorida Que está pra se apagar Nesta penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba e eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga Tudo acaba e eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar